E aí galera, aqui é o Pena, e hoje pelo canal 2RM Games, o Lupe Bear Games, em vez de apresentar o jogo aqui, é Arc Park, em realidade virtual, eu estou jogando hoje com Rift, e vamos ver o que o jogo nos apresenta aí, já que o jogo já está começando aí. Caracas! É, eu estou jogando para o teleporte, porque eu fico meio enjoado. Caraca, é muito legal. O que está aqui? Caraca, é só um pouco tempo, você vai levar o nosso chutebol para o parque. Ok. O que é que é isso? Depois eu vou jogar no Big Seat pra ver se o jogo funciona legal. Galera, eu estou jogando com a placa Kibiru e 80Ti, tá? Caracas! Só esse mapa aqui que está muito... Vigar! Vigar! We have now arrived at the main lobby. Por favor desembark em uma forma ordentável. Espero que vocês tenham gostado de se divertir. Parecia um Sparta de Jesus, velho. Tudo bem, né? Se inscreva no canal. Agora eu tô falando um pouco de alta 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Arquipark. Agradeço por ter visto aí e um grande abraço.